Música Vou chamar um cara, tá ligado? Que é local, é da cidade e é o seguinte Tá lá, tá em Caxias, né? Tá em Caxias, tá calmo, o bagulho tá doido E agora, MC Mangaba Alguém pensou que eu não vinha, tá ligado? Eu já cheguei É o Mangaba MC Fora da Lei Ei, celeiro! Ei, Pikachu! É o seguinte O espaço é curto, quase um curral Na mochila abafada, minha quentinha amassada O meu troco é pouco, é quase nada O meu troco é pouco, é quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela é sobrenatural De gente Ela é linda, mas não tem nome É comum e é normal Sou mais um no Brasil da Central Na minhoca de metal Que entorta as ruas Na minhoca de metal que entorta as ruas Como um concórdia apressado Cheio de força Boa, boa, apressado que o ar É o avião É o avião É o avião Do trabalhador Boa, 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 boa Boa, 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 boa Pra todos, my brother de plantão Os guerreiros de fé que não abandonam a missão Só quem é de favela levanta a mão Eu sou Falcão E se eu caio Eu não me trago porque eu sou da vida louca Eu não me trago porque eu sou da vida louca Nós não se entrega nunca, sabe por quê? Pois nossa vida é sofrida e o nosso jogo é bruto Oh, não, não Não me assusta Nós não fogem do conflito Só tem quem fez Jesus Cristo O guituão Na batalha da vida Só vence os guerreiros de fé Música do MC Magaba Só tem guerreiro Cheio de disposição Só tem guerreiro Com muita fé no coração Só tem guerreiro E o bonde tá preparado Quem for guerreiro então Bota o dedo pro alto É o seguinte É Eu tô ligado parceiro É nós que é E lá no morro só tem guerreiro de fé Fui criticado Mas permaneço de pé neguim E até o fim Ainda tem gente que só sabe criticar Abrem a boca sem ter nem o que falar Mas lá no morro só nem tem batalhador Nos respeite por favor Só tem guerreiro Cheio de disposição Só tem guerreiro Com muita fé no coração Só tem guerreiro E o bonde tá preparado Quem for guerreiro então Bota Bota O dedo pro alto Bota O dedo pro alto Bota O dedo Bota 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 Para a batida Meu telefone tá tocando É aquela mina daquele dia Que já tá me ligando Mas eu atendi o telefone Olha o que ela entrou falando Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se Tô nem aí Bota esse caralho aqui Foda-se Tô nem aí Bota esse caralho aqui Vem, vem menina Vem, menina Vem, menina Vem, menina Vem, menina Vem, menina Vem, menina Pode vir sem medo Que é grande Mas é macio Ei, bebê É hoje que eu te conquisto Senta no colo do bicho Fica no colo do bicho Fica no colo do bicho Senta no colo Senta e não para Fica no colo do bicho Vem, menina Vem, menina Vem, menina